Hoje eu vim falar com vocês sobre um ativo que está super em alta aí no mercado, usado no mundo da fitoterapia, indicado pelos médicos, pelos nutricionistas, e eu vim falar com vocês sobre a moringa. Ela é considerada a árvore da vida justamente pelo fato de ela resistir a regiões áridas. E aí ela é riquíssima em várias propriedades. Ela tem ação cicatrizante, vasodilatadora, anti-inflamatória, antioxidante, analgésica, dentre outras. Tudo isso por conta da junção de vários ativos que existem dentro da moringa. Ela contém 46 ativos de ação antioxidante, 36 ativos de ação anti-inflamatória, ela possui 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, 4 vezes mais vitamina A que a cenoura, 4 vezes mais cálcio que o leite, 3 vezes mais ferro que o espinafre, enfim, ela é riquíssima em várias propriedades. E aí, mais uma vez, a Garden pensando na saúde, no bem-estar dos nossos clientes, lançou o nosso óleo de moringa. Concentrado. Ele tanto é direcionado pra fazer uma equitação no fio, como finalizador. Riquíssima em ação antioxidante, você pode passar antes de ir pra praia, antes de fazer qualquer um procedimento térmico, de ação térmica. Você pode fazer uma equitação e melhor ainda, você pode estar tratando até a pele, tá? No caso de pessoas que têm psorias, que tá com caspa, descamação no couro cabeludo, ou em alguma região da pele. Eu deixo a dica aqui pra você, óleo de moringa da Garden Flows Cosmetics.